Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ouvir uma história? Vamos lá? E a história de hoje é Bicho por Bicho, lá do canal Varal de Histórias. O sapinho, a tartaruga, o leãozinho, a girafinha e o elefantinho resolveram fazer uma aposta. Ver quem subia lá em cima da árvore e ficava firme, lá em cima. O sapinho pulou na árvore, quase escorregou, por causa do pulo do sapinho, uma folha se soltou. Lá em cima, o sapinho começou a rir de bicho por bicho que estava lá embaixo, desafiando os outros animaizinhos a subir na árvore também. A tartaruga subiu na árvore, quase escorregou, por causa do casco da tartaruga, outra folha se soltou. Lá em cima, a tartaruga também começou a rir de bicho por bicho que estava lá embaixo, e isso provocou o leãozinho. O leãozinho subiu na árvore, quase escorregou, por causa da chupa do leãozinho, outra folha se soltou. Lá em cima da árvore, o leãozinho também começou a rir de bicho por bicho que estava lá embaixo, e isso deixou a girafinha aburrecida. A girafinha subiu na árvore, quase escorregou, por causa do pescoço da girafinha, outra folha se soltou. Lá em cima, com os outros animaizinhos, a girafinha esticou bem o seu pescoço, e viu que lá embaixo só ficou o elefantinho. Bicho por bicho começou a rir do elefantinho, riu o sapinho, riu a tartaruguinha, riu o leãozinho e riu a girafinha. Coitadinho do elefantinho, o elefantinho subiu na árvore, quase escorregou, por causa da tromba do elefantinho, outra folha se soltou. Lá em cima, o elefantinho olhou para baixo, e viu que não restou nenhum bichinho. Bicho por bicho já estavam em cima da árvore. Foi quando, de repente, apareceu voando uma joaninha. A joaninha pousou na árvore, bicho por bicho escorregou, porque com o peso da joaninha, o galho se quebrou. Bicho por bicho caiu no chão, quando o galho se quebrou. Mas a joaninha que tem asas, bateu as asas e voou. Mas a joaninha que tem asas, bateu as asas e voou. Gostaram da história? Beijo!